Esse é o Pique do Biel Pode vir, pode vir, pode vir Ai que delícia Sabe que se entrar não vai mais sair Que tal eu e tu faz o fodo sim Tô 24hão com esse pacotão Daquele jeitão vai descer e subir Que tal eu e tu faz o fodo sim Sabe que se entrar não vai mais sair Essa novinha se terela Brota na base que norma certa Ela se na pista, sobe o morrão Pra dar por menor que de favela Eu vou com a tua amiga Voca tua, voca tua essa amiga Olha com cara de safar Baby, alright Senta no beta do pai Cê que tá querendo mais Oh my God Baby, alright Senta no beta do pai Cê que tá querendo mais Pode vir, pode vir, pode vir Baby, alright Senta no beta do pai Cê que tá querendo mais Pode vir, pode vir Glória do velho I want you, baby Vê se tu entende I just wanna be your lady GG 011 com a pegada mais pra frente Essas periguete não sabe te deixar quente Toma a lei de leste pra ficar contente Quando vai por cima ele gosta muito Instigando tão absurdo Ele não se aguenta nessa foguenta Ela senta, senta tomando tudo Vai, vai, baby, alright Hoje a mãe vai sentar pro pai Ai, ai Joga pra trás Oh my God Você tá demais Sabe que se entrar não vai mais sair Que tal eu e tu faz o foda-se 24 anos com esse pacotão Daquele jeitão vai descer e subir Que tal eu e tu faz o foda-se Para não, baby, vem Baby, alright Senta no beta do pai Cê que tá querendo mais Pode vir, pode vir, pode vir Baby, alright Senta no beta do pai Cê que tá querendo mais Pode vir, pode vir Ai, ai, que delícia Esse é o pique do Biel Esse é o Lecmozinho Vai!